Uma nova combinação de medicamentos agora deve facilitar a rotina das pessoas que convivem com o vírus HIV. Dois comprimidos foram substituídos por um só. Especialistas acreditam que esse avanço deve melhorar a adesão ao tratamento. O repórter Emerson William tem mais detalhes. O Ministério da Saúde agora está disponibilizando um novo medicamento para o tratamento do vírus do HIV. E sobre este assunto nós vamos estar conversando com a Natália Santos, que é coordenadora do programa IST AIDS aqui de Três Lagoas. Natália, conta pra gente o que é esse novo medicamento e quais são os benefícios dele no tratamento para esses pacientes. Olá. Então, esse novo medicamento veio para substituir a junção de dois medicamentos que já são utilizados na terapia contra o HIV. A medicação que vem sendo substituída é a lamivudina junto com dolutegravir. Antes, o paciente fazia uso de dois comprimidos de lamivudina e um comprimido de dolutegra. E agora, com esse medicamento, é substituído por um comprimido ao dia. Isso facilita bastante a vida de quem faz uso dessa medicação, né? Vai ajudar a adesão do tratamento desses pacientes. Mas tem alguns requisitos também que os pacientes precisam se adequar para que seja adquirido esse medicamento, né? Você pode exemplificar para a gente, por favor? Sim, sim. Conforme a nota técnica do Ministério da Saúde, né? Alguns requisitos para que se enquadre ao uso desse medicamento é adesão regular ao tratamento. Então, isso é muito importante. O paciente tem que estar vindo nas consultas, tem que estar fazendo exames de rotina. A carga viral tem que estar abaixo de 50 cópias a cada seis meses. Pelo menos duas cargas virais abaixo de 50 cópias, né? No último ano tem que estar. HBS, AG, não reagente, né? Que é o exame de hepatite. Exclusão da tuberculose. Não estar gestante. Não usar medicamentos concomitantes que reduzam o nível cérico do dolutegravir. Além disso, também tem a idade também, né? A nota técnica, ela recomenda que tem que ter uma idade específica para aderir a esse medicamento. Você pode falar para a gente? Sim, sim. Antes, a nota técnica falava de a partir de 50 anos, mas agora, nessa última sexta-feira, dia 22, o Ministério da Saúde já abaixou essa idade. A partir de 40 anos, que cumpram esses requisitos, pode estar fazendo uso desse medicamento, sim. E quantas pessoas aqui no município que se encaixam nesse perfil? Quantos pacientes o programa atende aqui que se enquadram nesses requisitos do Ministério da Saúde hoje em dia? Bom, que já fazem o uso da terapia dupla, que a gente chama anteriormente, são 37 pacientes. Mas elegíveis para o uso dessa medicação são 20. E hoje, a gente está com 7 pacientes fazendo o uso da monodose, né? Que é a migração dessa medicação. Claro que, caso a caso, é avaliado pela equipe médica, pela equipe aqui do ISP, para que seja feita a migração de forma segura para o paciente. Certo. E é sempre bom também a pessoa fazer os testes regularmente, né? Para saber como que anda a saúde sexual também. Isso pode ser feito de forma gratuita aqui no programa ISP AIDS, né? Sim, sim. A gente oferece toda a testagem, tanto do HIV como para outras doenças sexualmente transmissíveis. A gente tem atendimento médico, infectologista, atendimento de enfermagem. A gente oferece vários serviços de prevenção e proteção para o paciente. E qualquer dúvida pode estar vindo aqui no programa. Fica aqui na Rua 13 de Junho, 233, no bairro Nossa Senhora Aparecida. Pode tirar dúvida, pode trazer alguma pessoa conhecida para conversar com a gente. A gente faz distribuição também do autoteste com o HIV, que às vezes a pessoa não quer fazer aqui, né? Mas queira levar para casa, pode estar fazendo também. E é só procurar a gente que toda a equipe está disposta para ajudar, para esclarecer qualquer dúvida. São vários recursos disponíveis gratuitamente pelo SUS. Muito obrigado pelas informações, Natália. Então, esse novo medicamento, como a Natália já exemplificou, está disponível de forma gratuita aqui no programa ISP AIDS de 3 Agosto. As pessoas que se enquadram neste perfil podem estar vindo aqui até o programa para adquirir este novo medicamento. Mais informações você encontra no nosso portal rcn67.com.br. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigado. 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 Obrigado.